Fala turma! Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Família, tudo bem? Hoje mais uma receita. Hoje uma receita de torta deliciosa, fofinha, de atum com sardinha. Uma delícia, um espetáculo e muito fácil e rápido de fazer. Poucos ingredientes e muito rápida. Vamos aprender? Bora! E antes de tudo, se salivar, vai lá, curte a receita e se inscreva no nosso canal. Tá bom? Esse é o desafio. Bora! Vamos cozinhar! Então vamos lá, gente. Vamos gravar. Fiquei com gravada, meu Deus. Então vamos lá, gente. Vamos preparar então esse recheio, dessa torta maravilhosa. Aqui eu vou utilizar uma lata de milho, mais uma lata aqui de ervaia. Deixa eu virar para vocês, né? Aqui. Dois tomates e uma cebola bem picadinha. Receita rapidinho, hein, gente? Muito fácil, rápida e deliciosa. É, amor? E econômica, amor. E econômica, exatamente. 250 gramas aqui, ó, de palmito já picadinho. Comprei aqui já, naquele vidro do supermercado, né? Em conserva, 250 gramas de palmito picadinho, ó. Aqui. Sardinha, de um lado. E as duas latas de atum. O atum, gente, eu escorri bem, espremi, para sair o caldo, tá? Para depois não ficar molhando, não molhar muito a massa e acabar não cozinhando. Então, aqui tem duas latas, duas latas de atum e uma lata de sardinha. A sardinha, eu abri ela e tirei aquela espinha do meio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu prefiro tirar, tá bom? Beleza. Opa. Eita, tá vivo? Peixe tá mexendo? Vamos lá. Cheiro verde, a gosto. Eu tô com um punhadinho aqui, ó. Beleza? Aqui tem salsinha e tem cebolinha. Que é o que a gente gosta, né, Mordão? Amamos. Vamos lá. Aqui, gente, ó, vou colocar um salzinho. Dá uma temperada já nisso tudo. Também a gosto. Os peixes aqui já tem sal, o palmito. Toma cuidado aí na mão com o sal. Vou entrar com a pimenta do reino também. Aqui. Pimentinha do reino, né, Mordão? Maravilhosa. Maravilhosa. Deixa eu tampar o sal. E aí a gente vai mexer. Olha que coisa maravilhosa que recheio. E não vai nem ao fogo, né, Mordão? Exatamente. O fogo, gente, ó, já deixei ele já pré-aquecendo a 200 graus. Enquanto isso, a gente faz o recheio aqui rapidinho e amassa. Olha que fácil que é. Tem segredo? Não tem, né, Mordão? Tem nada. E fica boa? Maravilhosa. Aqui, gente. Tá pronto. Olha só que maravilha. Desse jeito fica o nosso recheio. Hum, tá bonito. Tá bonito, não tá? Maravilhoso. Tá delicioso também, com certeza. Então agora vamos pro próximo, próxima etapa. Que são os ingredientes da massa. Bater direto a massa. A gente vai aqui com uma xícara de óleo. Vamos entrar com os ingredientes, com os líquidos. Primeiro, vamos misturar eles. E ensinar no pulo do gato. Três xícaras de leite. Duas, amorzinho. Duas, gente. Desculpa. Duas xícaras. E... Ah, três eram os ovos, ó. E três. Certo, Mordão? Certo. Beleza? Vou entrar já, vou temperar essa massa com uma pitadinha de sal. Vamos tampar aqui. Vamos fazer barulho? Bora! E aí, gente, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar bater aqui. E depois eu já vou entrando com os ingredientes, que é a farinha e o amido de milho. Pra não grudar nas laterais. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, ó. Eu vou deixar o liquidificador ligado. E aí eu vou entrar aqui, ó. Com duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de sopa de maisena. E uma colher de sopa de fermento por último. Tá bom? É isso mesmo, amor? É isso aí, amor. Então tá bom. Eu vou ligar aqui, vai fazer barulho, mas vocês vão acompanhando. Tchau, tchau. Então, gente, ó. Massa no jeito. Mostra aí, amorzão, como é que fica. Se de repente, a hora que vocês estiverem aí batendo no liquidificador e a massa ficar um pouquinho firme, entra com um pouquinho de leite, uns pinhinhos de leite ali. Por quê? O que influencia é o ovo, o tamanho do ovo também. Tá bom? É isso, amor. É isso aí. Vamos lá. A assadeira já untada. E o nosso recheio volta pra cá. Vamos fazer agora assim, gente, ó. Uma camadinha de massa no fundo. Aqui. O fundo é onde precisa de mais massa ou menos massa, amor? Ah, o interessante é meio a meio, né? Certo. Aqui, vamos entrar com o recheio. Vamos espalhando, gente, ó. Vai pegando assim, colheradas. E vai espalhando no fundo. Bonito ou não? Maravilhoso. Detalhe, gente, ó. Salivou. Se inscreve aí no nosso canal. Deixa o seu like, hein? E conta aí pra gente de onde que você tá assistindo esse vídeo. Lembra que eu comentei com vocês, né? No começo aí, de escorrir bem o atum, pra não deixar esse recheio aqui, ó, molhado. E depois acabar aí a... Né, amor? Tá molhando a massa e não cozinha, né? Não assa direito. Então, esse recheio aqui, ele tem que tá bem sequinho, tá? Não pode tá aquele negócio nadando, não. Tanto isso vai conseguir assar a tua massa. Certo. Certo. Bem explicadinho. Certíssimo. Bem facinho. Vamos entrar aqui com o restante da massa. Olha que maravilha. E agora você vem cobrindo. Eu acho que vai dar bom. Com certeza vai dar bom. Olha que maravilha. Ingredientes cobertos. Vamos lá, gente, ó. Todos os ingredientes aqui. A nossa torta tá montada. O nosso forno já tá pré-aquecido a 200 graus. A gente vai entrar com ele agora. E a gente volta aí na sequência com vocês pra ver que maravilha que ficou. Tá bom? Bora lá. Então, deu uma descansada. Olha a maravilha que tá. Eu vou cortar agora. Eu acho que ainda tá um pouquinho quente. Mas a gente vai ver como é que ficou, né, amor? É queimar o beijo, né, amor? É. Amorzão gosta de fazer o queimar o beijo, velho. Tá quente ainda. Olha isso. Mas tá um cheiro, gente. Mais um cheiro essa torta. Meu Deus do céu. Me diz aí como é que tá. Maravilhosa. Hã? Maravilhosa. Vou por aqui. Cadê meu garfinho? Meu garfinho tá aqui. Sequinho, hein, amor? Vou deixar aqui do lado. Gente, dá uma olhadinha. Olha isso. Ainda tá saindo fumaça. Olha o recheio. Bonita ou não, amor? Maravilhosa. Salivou, gente? Olha, o pessoal de casa, eu acho que sim, porque... Eu também. Então, curte e se inscreva no nosso canal. Vamos provar? Nossa, amor de céu. Tá saindo fumaça ainda. Eu vou queimar a beixola, hein? Sopra. Gente, eu amo torta. Eu amo. Gente do céu. Que delícia. Olha aqui. Tá muito saborosa. Tá macia, fofinha. Olha aqui, amor. Mostra pro pessoal de casa. Maravilhosa. Gostou? Tá linda. Eu amei, amor. Muito bom. Gente, se gostaram, curte aí, deixe o seu like. Se inscreva no nosso canal. E até a próxima receita, tá bom? Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.